Olá pessoal, eu sou Marilete Rodrigues e falo com vocês aqui do Sítio Floresta Vida Boa. Convido a todos vocês que estão aí do outro lado a me acompanhar nesse vídeo, onde eu vou estar falando com o que acontece com nós aqui, com a gente, com nossas coisas, quando falta energia, né? Nós aqui temos o sistema de energia solar, mas quando falta energia nas redes, na concessionária, a gente também tem que ficar sem energia. Então, a gente passa às vezes por perrengues, né? Os peixes não podem ficar em nenhum momento sem energia e aí a gente está tendo aquela necessidade de estar adquirindo os equipamentos que venham nos ajudar, nos socorrer na hora necessária, né? Então, a gente tem um gerador, né? De uma capacidade razoavelmente, que é onde atende boa parte da nossa necessidade, né? Mas se a gente vier aumentar o criatório, com certeza a gente tem que aumentar também a potência do gerador. Então, peço a vocês que acompanhem esse vídeo até o final, para ver aqui como a gente faz e o que acontece na falta de energia, né? Então, venha para o vídeo, acompanhe a gente até o final. Lembrando, pessoal, que as nossas placas solares são 16 placas, onde tem a capacidade de 700 quilowatts por mês. Por enquanto, essa quantidade de placa está atendendo a nossa necessidade. Antes, a energia gerada sobrava, né? Onde a gente podia estar levando para uma outra necessidade, né? Mas como o Lindomar vem aumentando o criatório de peixe, as caixas, né? Aumentando bombas, sopradores, onde tudo isso há um consumo de energia. Então, está dando aqui para nós, para a nossa necessidade. E que depois pode vir estar precisando da gente estar aumentando as placas, né? Então, é isso. Peço a vocês que venham aqui para o vídeo e acompanhem a gente, tá certo? Olha aqui, pessoal, aqui são algumas das placas solares, né? Onde vem atender a necessidade aqui nossa do consumo de casa, atender aos peixes também, né? Que funciona tudo através da energia. E tem desse lado e do outro lado da casa as placas solar para vir estar gerando a energia aqui para nós, que foi nesse propósito aqui de a gente fazer uma economia. Olha, aqui do outro lado da casa tem o restante das placas. São 16 placas que nós temos aqui para a nossa necessidade, né? Como eu já falei. E ela consegue capacitar 700 kW hora mês, né? E por enquanto está dando para a gente, para o nosso consumo, né? Para aquilo que a gente vem precisar, tanto na casa como aqui no sistema dos peixes. E isso traz uma economia boa para a gente, né? Sendo que o nosso sistema, a nossa energia, ela vem direto da volta para a rede, né, Minamá? O que sobra, né? E aí, se sobrar, a gente vai estar consumindo quando a gente tiver que gastar mais, né? Se a gente vier aumentar o consumo, criação de peixe, de outras coisas que vêm consumir mais energia, possa ser que a gente precisa de mais placas, né? Mas, por enquanto, está sendo suficiente, né? Nossas caixas estão sendo bem abastecidas, né? Pelo oxigênio ali que vem do soprador, né? Todas elas funcionam assim, até mesmo o filtro, né? Que aqui é uma queda livre, mas na hora de voltar para as caixas, tem a bomba ali funcionando, né? Lindamá está ali no trabalho dos peixes. Aqui, ó, tudo funcionando direitinho. Aí, isso eu quero mostrar para vocês, né? Que para nós está sendo muito bom, graças a Deus. Nosso filho projetou essa energia aqui e está dando de suprir aqui as nossas necessidades. Nossos tanques estão aqui, ó, em funcionamento. Veja, o soprador está mandando, né? Todo o oxigênio aqui para os tanques. Está funcionando direitinho, né? Mas, no momento, nós aqui no sítio estamos sem energia, né? A gente aqui tem a energia solar, mas a nossa energia, ela vem, ela vai toda para a rede. Então, quando falta energia, a gente tem que recorrer ao gerador. Graças a Deus, a gente conseguiu adquirir. E aí, fica aqui tudo funcionando, nossas caixas de peixe, né? Aqui já é a terceira. Mostrar aqui a outra para você. O nosso gerador é pequeno. Vou até perguntar para Lindamá qual é a potência dele, né? Aqui, ó, está bem, está funcionando. Eu vou mostrar para vocês. Esse é o nosso gerador, né? Ele consegue levar a energia ali que os peixes necessitam. E aqui na casa também. Consegue trazer a internet para a gente, né? Boa parte da casa dá para funcionar com ele. Geladeira, alguns eletrodomésticos que tem energia. A única coisa que ele não consegue atender é aqui no poço. Não dá para ligar só com esse gerador, né? A gente precisa de um de maior potência, né? E aí, Lindamá, está providenciando organizar a casa para o gerador, né? Porque como está aumentando a demanda de peixe, de criação de peixe, né? É preciso também estar aumentando a potência. Aqui, como vocês já viram nos sopradores, é como eu digo sopradores porque agora são dois, né? Aqui funcionando, ó. Aqui está funcionando com o gerador. Não é energia, não. E aí ele vai ter que construir uma casinha aqui para adaptar tudo isso aqui. O gerador e também o soprador, né? Já mostrei para vocês que aqui a gente tem um aparelho sonoro, né? Que nos avisa quando a gente, quando falta energia e a gente fica sabendo. É através dele que a gente recorre lá para o gerador. E a gente, aos poucos, está conseguindo organizar, né? O Lindomá, ele é muito cuidadoso com essa parte para que os peixes não venham sentir, né? Para que a gente não venha ter prejuízo. Então, é preciso tudo isso. A gente tem ali também uma câmera, onde ela vai estar... Mostra aqui para vocês. Monitorando para a gente aqui toda a parte do filtro, né? Os tanques, se está tudo direitinho. Aí o Lindomá consegue ver de lá de casa toda essa parte aqui, tudo direitinho. E são uns meios que vêm nos ajudar, né? E isso é muito bom. Porque consegue diminuir um pouco do trabalho da gente, né? E a gente consegue, uma só pessoa, conciliar com todo esse serviço que poderia ser para mais gente. Aí não vai compensar muito, né? Aqui o nosso desenvolvimento dos nossos peixes, né? O trabalho aqui da gente, tá certo, pessoal? Então, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham nos acompanhado, assistido aqui até o final. O meu abraço a cada um de vocês que nos acompanha por aqui. A todos que estão chegando. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, pessoal! Tchau, tchau, tchau! Tchau.